Oi gente, aqui é a Ed, hoje vou fazer uma receita francesa, quiche com bacon e queijo ou quiche lorraine, vem comigo! A receita é francesa, mas vamos dar o nosso toque brasileiro que vai ficar especial. Bate um ovo com sal, pimenta do reino, acrescenta creme de leite, a manteiga e a farinha de trigo. Essa é a nossa massa base para o quiche. Vai mexendo bem até que ela desgruda das mãos e você pode mexer até homogenizar, depois coloque para descansar 30 minutos na geladeira. Agora corte o seu bacon, frite na própria gordura dele e depois no liquidificador você vai bater creme de leite, ovos, sal, pimenta do reino, mussarela picada, bata tudo e reserve esse creme. Depois do tempo na geladeira, essa massinha você vai abrir nesta forma e não precisa untar, tá? Porque ela tem já manteiga suficiente para não grudar. Você pode abrir em uma bancada com rolo também, eu prefiro fazer assim, abrir com as mãos. Depois eu pego um garfo e furo todo o fundo dessa forma para ela não estufar na hora de assar. Coloco o bacon reservado no fundo da minha forma e espalho para não faltar em nenhum cantinho. Agora venho com a mistura que estava batida no liquidificador. Meu forno está pré-aquecido e assou em 50 minutos. Olha que lindeza, gente! Você que assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é de graça. Você nos ajuda a trazer mais conteúdos. Curta, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho para receber as novas notificações e nos siga no Instagram, arroba MinasRioReceitas. Sempre terminamos aqui no canal com uma obra de arte. Hoje eu trouxe Natureza Morta com Bacon, de Jacob Ivan Es. Essa obra foi atribuída entre 1617 a 1666 por esse pintor barroco, Flamengo. Um dos primeiros representantes desta geração. Ele ficou conhecido pelas pinturas de naturezas mortas, principalmente comida e, ocasionalmente, flores. Colaborou com outros artistas em pinturas de guirlandas. Vale muito a pena conhecer outras obras desse grande artista. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima!